Cuidado com o cabelo! Eu acho que vocês ainda não estão preparados para isso, mas os seus filhos vão adorar! Novo Mitsubishi Lancer. O futuro é mesmo surpreendente. Mitsubishi Lancer. É sedan. É Lancer. É Mitsubishi. Olha, o futuro é realmente surpreendente. Você vai descobrir isso aqui na Vera Cruz Mitsubishi. O mito voltou, o Lancer está de volta, toda a família. E agora, olha o visual desse carro, super atualizado, super moderno. Um carro completíssimo, que oferece toda a segurança para você, para a sua família. Vem até a Vera Cruz Mitsubishi fazer um test drive e levar esse carro para casa. Então, faça o ingresso, Ricardo. Avenida Nações Unidas, 3251. E o telefone? 3104-7000. Está esperando o que? Vem para cá. Vera Cruz Mitsubishi.